Olá, paz do Senhor Jesus! Que bom que você está conosco na lição Família Cristã, essa pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da lição Família Cristã e também do discipulado. Você que tem essa lição, lição Família Cristã, que é usada principalmente no discipulado, mas atualmente também em algumas escolas bíblicas dominicais. E é um prazer ter a sua companhia sempre conosco para aprendermos juntos e crescermos juntos na Palavra de Deus. E para iniciar essa lição de número 7, que é o relacionamento familiar, enfrentando os conflitos à luz da Bíblia, eu gostaria de deixar uma sugestão aqui para você, professor, e especialmente para você, discipulador ou discipuladora. Nós não queremos que as nossas aulas sejam apenas momento de repassar conhecimento ou levar conhecimento bíblico, mas sim queremos uma cultura de discipulado. E para uma cultura de discipulado, nós queremos que você comece, então, a trabalhar com os seus discípulos, com os seus alunos. Dois pontos essenciais para formar uma cultura de discipulado. Que? O primeiro ponto são as tarefas prévias. E o segundo ponto é o seguimento. Tarefas prévias são as orientações que são passadas para que o aluno ou o discípulo, ele se prepare para a aula ou para o encontro. Assim como o professor se prepara para o encontro, também o aluno deve se preparar. Então, sempre a aula vai fluir de uma forma mais natural e vai ter uma colaboração e uma participação maior dos envolvidos, se os envolvidos forem instigados e estar como que de uma forma de compromisso, essa questão de ter uma tarefa prévia, que pode ser ler toda a lição, responder as perguntas no final da lição, e quem sabe para aqueles que estão mais avançados, estão no nível do discipulado, também assistir a essas pré-aulas que nós temos aqui, no site ou no Facebook, e também no YouTube do Departamento Discipulado para o Brasil, nosso canal Discipulado para o Brasil no YouTube, também tem pregações, tem pré-aulas e tem debates sobre o assunto. E, com certeza, havendo essa leitura prévia da lição, com a consulta das referências bíblicas, e tendo também esse contato com os vídeos, nós poderemos ter uma aula muito mais proveitosa, muito mais significativa e muito mais participativa. E, especialmente, agora, para o grupo do discipulado, também a tarefa de seguimento, que é dentro daquilo que foi conversado, daquilo que foi discutido no encontro. É importante ressaltar o ponto principal, o ponto-chave, para que a pessoa, então, o discípulo, o discipulando, o casal, a família, venha colocar em prática naquela semana. E, tratando-se de relacionamento familiar, sempre tem algum ponto a ser melhorado, um ponto a ser corrigido. E pode ser essa a ideia, em pensar, o que Deus vai falar comigo através da lição, e o que eu vou fazer para que, na próxima semana, eu já tenha uma melhora. E, aí, pode ser usado os primeiros dez minutos do encontro para ouvir esse feedback dos alunos, dos discipulandos. Dentro daquilo que foi proposto, o que vocês fizeram, como foi, ou se não fizeram. É interessante ter esse feedback, assim nós vamos criando uma cultura de discipulado. E não somente transferência de conhecimento, mas, sim, prática de vida cristã. E palavra que não se pratica, não é discipulado. Discipulado é palavra viva e palavra transformadora. Então, fica a dica para você aí, como uma dica pedagógica. E, para essa lição número sete, nós escolhemos o textuário de Provérbios 18 e 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então, a verdade prática é a vontade divina, é vontade divina que a família busque harmonia, paz, alegria, felicidade, unidade. E a palavra de Deus é o guia perfeito para esse caminho. Interessante é ver que a vontade de Deus para a família é justamente que a família viva bem, que o seu lar seja o seu pequeno Éden, onde há harmonia, paz, alegria, felicidade, unidade. E a palavra de Deus, ela seja o guia perfeito para conduzir nesse caminho. Então, essa é a vontade de Deus para a vida em família. Isso está aqui também na nossa introdução. Nos slides que nós vamos ter, então, tanto no site do Discipulado para o Brasil, como também segmento, então, nos nossos grupos, né? Eu convido você a participar dos nossos grupos, tanto o grupo do Telegram, como o grupo do WhatsApp. Nós vamos estar publicando também a leitura diária que pode ser transformada em tarefa prévia para todos os alunos a cada dia ler a leitura diária e ouvir o que Deus quer falar através daquela palavra. E vamos para a leitura bíblica em classe, que é o texto, então, de Gênesis 4, do 1 ao 10. É uma leitura de 10 versículos que fala a respeito da concepção de Caim, de Abel, a oferta que eles trouxeram a Deus e como, então, Caim matou o seu irmão Abel por inveja. E Deus, então, confrontando Caim e perguntando para Caim onde está o teu irmão, né? Que é aquela frase bem emblemática e que é uma frase referência também do Discipulado. Onde está o seu irmão? Então, nós temos que preocupar onde está o nosso irmão. E dentro desse, do contexto da nossa lição, enfrentando os conflitos à luz da Bíblia, nós vamos ver que viver em família não é um mar de rosas, né? Como dizia aquela canção antiga, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é bonança. Às vezes, espinhos nos ferem e nos fazem chorar. E muitas vezes, no lar é assim. Embora nós sejamos filhos de Deus, servos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando se trata de relacionamento e família, sempre há conflito, né? E essa tensão criativa, ela existe e deve ser levada para o lado positivo. Então, a Bíblia diz em Provérbios 27 e 17, como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu companheiro. Isso fala tanto da amizade, como podemos dizer também no casamento, como o ferro afia o ferro. Ou seja, há uma resistência. Para o ferro ser afiado com outro ferro, precisa ter uma resistência. E muitas vezes, a pessoa que vai mais nos resistir é aquela que tem mais intimidade conosco. Ou seja, o conge pode nos resistir. E muitas vezes nós até pensamos que é implicância do conge, que é reclamação, que o nosso conge só sabe reclamar. Mas, na verdade, Deus permite duas pessoas diferentes entrarem num certo atrito, mas esse atrito tem que ser construtivo para que não haja, então, um conflito, mas sim esse afiar. Ou seja, no afiar de um ferro afiando o outro, os dois saem afiados quando as arestas caem. E no casamento deve ser assim. Na vida familiar, na relação de pais e filhos, a relação entre irmãos, tem que ter essa tensão para que nós venhamos a ser afiados e as arestas possam ser aparadas. Por isso, não é um mar de rosas, mas nós somos confrontados no casamento de vez em quando a sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos entender que nem sempre o conflito é mal em si, mas o caminho que nós conduzimos ele é que pode ser difícil. E muitas famílias acabam sendo sem volta no sentido humano e muitas vezes depende do milagre de Deus para que não haja esse conflito. Então, no primeiro tópico, falando sobre os conflitos, a origem dos conflitos é o pecado. Lá, desde a queda do homem, nós vamos ver vários textos bíblicos que falam a respeito dessa questão do pecado. Vamos ver aqui, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 2, é um texto recomendado aqui na lição, Gálatas 5, Tiago 4, que falam claramente que a origem do conflito é o pecado, é a nossa inclinação natural para a carne, para satisfazer a nossa natureza pecaminosa. Paulo aos Gálatas vai dizer que as obras da carne, todas elas, que tem aqui uma lista grande, e aí Paulo acrescenta ainda e coisas semelhantes a essas, que as obras da carne elas sempre vão crescendo e se multiplicando ainda mais, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E Tiago fala que a origem das brigas, das guerras, entre nós, entre o ser humano e outro, são os prazeres que estão em conflito dentro de nós, a cobiça, a inveja, o matar, o outro, o lutar, fazer guerras, e as nossas orações são anuladas porque pedimos mal, porque o pecado nos leva a pedir para esbanjar nos próprios prazeres, e ele conclui dizendo aqui que vocês sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, uma forma, uma pergunta, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, então, quando nós estamos em peleja, em guerra, em conflito, nós estamos nos mostrando inimigos da outra pessoa, mas também inimigos de Deus, entrando em conflito com Deus, porque o que motiva isso é o pecado que habita em nós, é a nossa natureza pecaminosa. Próximo tópico, definindo o conflito, Então, o dicionário, ele diz que conflito é uma oposição de interesses, sentimentos, ideias ou luta, disputa, desentendimento, briga ou confusão, tumulto ou desordem. Veja que coisa difícil, a dificuldade de convivermos em família vivendo dentro de conflitos, conflitos são situações que podem ter uma atenção criativa, mas no caso aqui, se aprofundando, podem gerar raízes amargas no coração daqueles que são envolvidos. E o conflito também pode ser definido como embate, discussão, acompanhada de injúrias e ameaças, desavença. Então, esses desentendimentos, eles precisam ser resolvidos. Uma vez que não são resolvidos, eles trazem consequências, porque as marcas do conflito ficam. É como feridas mal curadas, como uma infecção mal sarada, quando você faz um tratamento com antibiótico e não destruiu completamente a infecção. Quando essa infecção volta ou essa contaminação volta, ela volta com mais intensidade. Então, nós precisamos curar, porque se o conflito deixar uma raiz, ela pode crescer, se tornar uma raiz de amargura e contaminar as pessoas ao redor. Então, nós temos que tomar muito cuidado e resolver os conflitos e não fugir da resolução, não evitar de certa forma covardemente, mas ter um confronto em amor e resolver a situação. Paulo diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Agora, os tipos de conflitos aqui, nós temos diversos tipos de conflitos. A lição traz o conflito entre cônjuges e dá o exemplo de Abraão e Sara, que houve um desentendimento por culpa da precipitação tanto de Sara, principalmente, Sarai, até então, e Abraão, que não esperaram o tempo de Deus, quiseram dar uma ajudinha para Deus para cumprir a promessa e Deus não precisa da nossa ajuda para fazer o que Ele quer e o resultado é que criou um sério problema com o nascimento de Ismael e Agar então se viu no direito de desprezar a sua senhora Sarai. E aí então houve um conflito entre Abraão e Sarai, como também Sarai e a sua serva Agar e também houve um conflito entre Abraão e Agar e no meio de toda essa história Ismael também fez parte desse conflito, mas é um conflito entre cônjuges originário no pecado, qual o pecado? O pecado da bigamia, de tentar fazer aquilo que Deus não queria, Deus queria dar uma descendência para Abraão através de Sarai, mas eles se precipitam e então acontece esse caso de bigamia que depois então traz essas consequências desastrosas. Nós vemos também entre pais e filhos um conflito entre Davi e Absalão, Davi perseguiu Absalão com certo desejo de matar Absalão ou de fazer justiça porque Absalão covardemente matou o seu irmão Amnon que também cometeu um pecado terrível e tudo isso pela falta de pulso firme do seu pai que já começou lá na história de Amnon quando Amnon pelo conselho de Jonadab com sutileza ele convence o seu pai a colocar a sua meia-irmã Tamar para lhe servir e ele se finge doente e ali então ele violenta sua meia-irmã que é irmã de Absalão e então gera-se um conflito que é o segundo conflito entre irmãos onde ele humilha ela violenta ela e depois de violentá-la ainda a despreza rechaça então na cultura judaica comete um pecado ainda pior porque lhe roubou a virgindade mas também por outro lado não quis assumir o compromisso com ela e é mesmo ela implorando para não fazer isso então Amnon agiu como um louco como um tolo covarde e isso gerou um conflito entre ele e Tamar e consequentemente Absalão seu irmão lhe tomou as dores e o detalhe dessa história é que Absalão durante dois anos não falou sobre o assunto não houve uma confrontação não houve um tentar resolver a situação o pai não chamou os filhos para conversar para se entender para resolver o problema não castigou Amnon e o fato é que depois que parece tudo estava tranquilo Absalão revela sua ira matando então o seu meio irmão Amnon e quando ele foge ele foge e vai para a terra de Jesus e durante três anos ele ficou ali e quando Davi se acalmou cessou de perseguir Absalão já estava consolado a respeito de Amnon Absalão Absalão volta então e é tentado fazer uma ligação entre eles e onde acontece o conflito novamente Absalão furta o coração do povo e tenta tomar o trono de seu pai e dá um golpe de estado que depois então é abafado pela guarda pessoal de Davi e os seus soldados e todos aqueles que eram leais a Davi mas veja que é o fato de o pai não interagir no problema no primeiro problema discernir qual era as intenções de Amnon no segundo momento não corrigir Amnon no terceiro momento não confrontar os filhos e toda a situação e no quarto momento ele perseguiu Absalão e depois que Absalão voltou também não houve uma correção para Absalão não houve uma cura então uma situação que causou consequências para a família toda de Davi e o desequilíbrio para o reino veja como é complicado até onde vai o conflito entre pais e filhos e o conflito entre irmãos e no textuário também nós temos né ou na leitura bíblica em classe é o conflito entre Caim e Abel os irmãos né que entram em conflito porque Caim invejou o seu irmão Abel então esses são os tipos de conflitos né e a queda do homem ela resultou no início dos conflitos em família que nós vivenciamos isso até os dias de hoje e precisamos da graça e da misericórdia de Deus para que os nossos lares sejam lares abençoados e que possamos resolver os conflitos enfrentar os conflitos à luz da palavra de Deus que é a solução para todos os conflitos vamos caminhar para o segundo tópico as causas dos conflitos então nós vemos que tem muitas causas é impossível no encontro de uma hora mais ou menos de escola bíblica dominical uma hora e meia de discipulado alistarmos todos os tipos de conflitos mas aqui estão os conflitos que mais tem gerado desavença e até divórcios e separação entre casais o primeiro conflito é sobre finanças né é o principal causa de conflitos justamente porque os seres humanos nós temos essa característica que Tiago fala querer o seu bem-estar o seu prazer o seu deleite e muitas vezes o marido que não tem sabedoria não tem maturidade a mulher que não tem sabedoria e maturidade ou pais que não tem maturidade no que dar para os filhos acabam por não viver uma vida simples e muitas vezes são levados pelo consumismo e pelo conceito de status que nós temos falado aqui sempre né comprar aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar as pessoas de quem não gosta ou quem não conhece então isso é o cúmulo da tolice que 95% talvez da humanidade tem se atolado nessa situação do mau uso do dinheiro e famílias né é com raras exceções a maioria consegue ganhar dinheiro né dentro da sua capacidade da sua possibilidade o problema não é o ganhar mas é o problema que nós temos é administrar ou dividir o dinheiro como empregar e aqui né muitos lares tem dificuldade de trabalhar adquirir gastar e economizar juntos a palavra chave é juntos então não existe mais no casamento meu dinheiro e teu dinheiro minha renda e tua renda é a renda da família e tem que ser administrado pela família e de acordo com as prioridades da família e esse é o diferencial né porque é um desafio para todos né a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males não é o dinheiro mas é o apego que nós damos a ele e os casais sábios eles buscam orientação na palavra de Deus conforme o salmo 133 e 1 ó com o bom e com o suave é que os irmãos vivam em união então o casal unido lá no final do salmo 133 diz que da união procede a bênção e a vida para sempre então são abençoados é o estilo de vida simples é muito importante porque 1 Timóteo capítulo 6 Paulo vai dizer né que nós devemos nos contentar com o sustento nos contentar com aquilo que temos não quer dizer que você não pode ter sonhos ter metas ser proativo mas se contentar não dar o passo maior que a perna e não fazer dívidas e você vai ver no livro de provérbios que na lição cita 22 e 7 mas nós temos inúmeros provérbios que falam a respeito disso é do fato né da questão de contrair dívidas e quem está endividado é servo de quem empresta né quem toma emprestado é servo então será que você está vivendo a liberdade que Cristo Jesus te chamou pra viver ou você é escravo do banco você é escravo do cartão de crédito do cheque especial você é escravo é de uma loja de um crediário é será que você é escravo de um agiota quem está te escravizando é Jesus nos chamou para sermos livres e uma das liberdades que ele quer é a autonomia e a independência financeira para que nós venhamos ter ser livres de um peso o jugo de Jesus é suave somos nós que muitas vezes trazemos esse fardo pesado para a família então temos que ter cuidado na tomada de decisão é outro problema que gera muitos conflitos é a rivalidade ou seja a concorrência é a disputa do domínio do poder entre os conges um quer ter mais poder do que o outro um quer ter mais autoridade que o outro em casa ser a voz ativa quer dominar e conduzir as coisas do seu jeito e aí que está o problema nós queremos fazer as coisas do nosso jeito mas quando nós temos esse confronto da palavra e diariamente buscamos ouvir Deus através da palavra nós vamos entender a viver do jeito de Deus e o melhor jeito para a família é o jeito de Deus os filhos disputam a atenção então mais de um filho há uma disputa de atenção e quando é filho único também é uma atenção quase que total e precisa ter certos limites então essa questão da rivalidade é muito interessante porque cada um de nós tem os papéis que já foram mencionados em outras lições aqui você pode assistir papel do homem papel da mulher e muitas vezes nós temos que estar em acordo acordo no que tange a criação dos filhos a correção dos filhos um acordo entre como conduzir a família temos que viver em acordo lado a lado e aqui a palavra de Deus em Filipenses nos ensina que não podemos fazer nada por contenda ou vanglória mas por humildade e considerar o outro superior a nós mesmos e cada um atente aquilo que é propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros então essa alteridade é que nos dará base para vivermos um lar feliz e estruturado se cada um preferir um ou outro nós reduzimos quase que a zero a rivalidade no casamento e também temos a questão da disciplina dos filhos que é um ponto também de muito conflito entre os casais a disciplina e educação dos filhos ela causa muito desentendimento porque cada cônjuge foi educado de uma maneira veio de lares diferentes de famílias diferentes os primeiros anos de casamento são anos muito difíceis no processo de adaptação muitas vezes não sabem como corrigir com amor e precisa ser um processo de aprendizado quando vem os filhos nós vemos na bíblia exemplos de famílias que tiveram sérios danos especialmente as famílias dos patriarcas a família de abraão a família de isaque a família de jacó teve danos quase que irreparáveis na sua história porque houve essa prática herdada entre família de um preferir o outro ou um pai melhor dizendo o pai ou a mãe cada um preferir um filho diferente ou mesmo enfim ter preferência na criação dos filhos em detrimento dos outros e isso acaba aqui trazendo sérios danos e consequências como nós vemos especialmente na vida de José todo a sua trajetória de sofrimento por causa dessa predileção paternal agora o que chama atenção é que quando há um filho preferido o pai e a mãe tem mais brandura ao corrigir aquele do que o outro também tem a preferência em abençoar um e outro e a gente precisa tomar cuidado para não deixar isso acontecer e sempre será a causa de conflito se não for tratado a fonte a raiz que é a nossa vida as nossas emoções e sentimentos precisamos estar alinhados com Deus não basta apenas ter um acordo da família em relação a criação dos filhos isso é um passo mas primeiro também tem que haver um padrão e esse padrão é o padrão da palavra educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele diz provérbios 22 e 6 então educar a criança no caminho não é apontar o caminho mas sim é o caminhar com ele e conduzi-lo pela mão no caminho que eu estou andando no caminho que eu estou vivendo e a gente precisa disciplinar os filhos uma criança indisciplinada diz provérbios que ela é uma vergonha para o seu pai ela é um motivo de choro para sua mãe e quem ama não hesita em disciplinar o seu filho diz em provérbios 13 e 24 então nós precisamos não hesitar em aplicar a disciplina nos filhos e fazer com que isso não seja causa de conflito mas tem que ser muito bem trabalhado entre o casal quando um corrigir mesmo que o outro ache que a correção está errada não pode confrontar ou haver um conflito na frente da criança tem que reforçar a autoridade daquele que está corrigindo porém lá em particular é que o casal vai ajustar as coisas e se corrigiu da forma errada ou na intensidade errada então não é feio também o pai ou a mãe se arrepender pedir perdão e fazer restituição para o filho que foi prejudicado por uma correção excessiva então tem que ter muito discernimento de Deus mas também quando é uma correção justa não pode sair depois que a criança chorou e lá agradar pedir perdão para a criança sem ter uma justificativa simplesmente porque corrigiu porque muitas vezes a criança vai achar que no choro no vitimismo ela vai conseguir receber atenção e carinho e fazer com que o pai e a mãe retirem a correção então tem que ter muito equilíbrio muito cuidado nessa situação uma outra causa de conflito é a família e a nossa lição tem uma pergunta muito interessante o casamento é a união entre marido e esposa certo? não a união é além dos cônjuges é a união de famílias então é a minha família com a família da minha esposa que estão formando uma nova família e aí é que vamos ter alguns conflitos porque muitas vezes a expressão que se usa no casal é ó mulher a tua mãe está chegando os teus parentes é os teus familiares é o teu povo é a tua gente mas temos que clarear aqui para evitar conflitos é que a família da minha esposa é a minha família a minha família é a família dela então não é tua família é nossa família nós estamos juntos não existe essa questão também de a minha família melhor que a sua cada família tem os seus problemas e tem as suas virtudes então todos vivem em família e o que é lindo é o pacto de Ruth né em Ruth 1 e 16 né onde fores eu a irei onde pousares pousarei o teu povo é o meu povo o teu Deus é o meu Deus é uma aliança entre família que precisa ser feita entre famílias também né e nós vamos entender aqui nesse tópico que o casamento exige diariamente a resolução de conflitos é causados em geral pela não observância dos preceitos divinos relatados na Bíblia olha só essa resolução tem que ser diária né não pode deixar para amanhã não pode deixar acumular porque cada vez os conflitos vão se avolumando precisar se resolver os conflitos e aí é onde está a resolução do conflito terceiro tópico resolvendo os conflitos conflitos muitas vezes são inevitáveis e como eu falei esse ferro que afia ferro às vezes o conflito é necessário né mas Jesus ensinou né que quando há uma ofensa quando há um problema tem que haver uma resolução Mateus capítulo 18 tem que haver a confrontação né e quando se evita o confronto eu estou dizendo que eu não me importo com a família com a outra pessoa eu estou fugindo da minha responsabilidade então não posso evitar eu tenho que encarar de frente e esse é o primeiro conselho encare o conflito né fugir do conflito só aumenta o problema mas a ideia né não é fomentar brigas eu vou encarar o conflito eu vou partir para cima eu vou bater não não é isso é que quando há uma situação precisa ser haver um confronto em amor né então nós não podemos deixar a correção passar tem que haver uma correção mas com sabedoria e com amor então precisamos também né entender que o conflito ele é como uma erva daninha ou seja né se não for arrancada uma erva daninha ela vai trazer raízes fortes raízes que crescem e se fortalecem e vão se tornar poderosas e vai ser difícil de arrancar né eu posso trazer uma experiência pessoal minha família sempre foi muito dada a lidar com a terra né eu sou filho de agricultores que foram agricultores até até recém-casados meu pai minha mãe e eles sempre tivemos hortas em casa com ervas daninhas que surgem naturalmente né e muitas vezes eu tinha incumbência de ir lá limpar a horta e no limpar a horta eu percebi aquelas aquelas ervinhas pequenininhas que muitas vezes eu até ignorava não adianta eu perder tempo arrancando isso daqui não está incomodando ou às vezes não discernia que aquela erva daninha podia ser prejudicial achava não o alface o almeirão a hortaliça ela vai crescer não vai ter problema essa erva daninha mas tem ervas daninhas né que uma delas muito conhecida aqui no sul do Brasil que é a guaxuma guanchuma né ou guaxumba ou seja lá como que é na sua região que fala é uma erva daninha que quando ela cresce ela enraiza tanto que você não consegue mais né dependendo da força arrancar com a mão é muito difícil e chega a fazer calo na mão pra você tentar arrancar às vezes tem que cavar com a espada e se não tira pela raiz ela volta com mais força e às vezes você tem que usar o enxadão pra arrancar a guaxuma né a guaxuma do chão porque é uma erva daninha que cria raízes poderosas e nós precisamos entender que o conflito ele age da mesma forma se você deixar ele aumentar e não resolver vai dar muito mais trabalho vai criar raízes e muitas vezes não vai conseguir arrancar ele na sua plenitude vai ficar raiz então precisa ser trabalhado muito bem o encarar o conflito e muitas vezes em casos específicos nós temos que pedir ajuda em Mateus 18 Jesus estabelece um padrão para o enfrentamento o confronto em amor na igreja que é o padrão primeiro vá tu e o teu irmão só se ele te ouvir ganhasse o teu irmão depois chame alguém toda palavra é confirmada por duas ou três testemunhas então você precisa de uma ajuda externa a terceira é diante da congregação ou seja é num semipúblico é mais aberto e o quarto estágio na disciplina eclesiástica então considera como ímpio como gentil então esses passos aí nós temos que seguir eu não consegui resolver sozinho com o meu cônjuge eu preciso de uma ajuda externa que pode ser o meu discipulador por isso que a gente trabalha muito discipulado família cristã em grupos de casais porque ele tem essa finalidade também pode ser o meu pastor pode ser um mentor pode ser de repente uma pessoa de confiança do casal que seja uma pessoa que vive no espírito um obreiro um servo uma serva do senhor ou o pai a mãe o sogro a sogra que forem pessoas maduras e imparciais e guiadas por Deus que pode ajudar o casal a encarar e resolver o conflito outro ponto importante na resolução dos conflitos é domine a raiva se você entrar no conflito com raiva com ódio você vai criar um conflito ainda maior vai fazer um problema muito maior então provérbios 14 17 diz quem facilmente se ira faz doidices mas o homem ajuizado é paciente então evite o confronto no momento do calor da emoção no calor da situação na hora difícil não é a hora de falar verdades de desabafar de jogar coisas pra fora não esse tipo de confronto ele tem que ser feito num outro momento com calma com horas de oração muitas vezes até com jejum porque o diabo luta muito para colocar o conflito no meio do casal colocar o conflito no meio da família satanás trabalha diuturnamente para lançar as suas setas malignas da mente que são seus dardos inflamados e quando nós descuidamos abrimos uma brecha não vigiamos esses dardos eles penetram na mente e aí criamos uma falsa impressão do nosso conge e o diabo muitas vezes sopra nossos ouvidos pensamentos contra o nosso conge como se fosse nosso por exemplo você pode estar você homem em sua casa tranquilo e de repente ver essa palavra na tua mente essa mulher não me respeita ela não me honra não me valoriza se vier essa palavra é bem provável que não seja sua mente falando mas o diabo falando na sua mente usando o pronome pessoal eu e você pensa que é um pensamento teu mas é uma seta diabólica também talvez a mulher olha para o marido num momento de descanso e diz esse homem não me ajuda ele não se interessa pelo serviço do lar muitas vezes eu não estou gostando disso muitas vezes esse eu não é você pensando mas é satanás lançando uma seta então nós precisamos quando há um conflito em família entrar juntos em uma batalha de oração jejum leitura da palavra e momento de ouvir Deus pela palavra para que possamos resolver esses conflitos e não no momento da raiva tem que ser uma coisa muito bem pensado muito bem elaborado porque no momento da raiva a pessoa pode fazer muitas doidices mas no final deixar marcas indeleves e aqui pode ser feita até uma dinâmica uma sugestão dinâmica aquela dinâmica que você pega um pedaço de madeira e depois passa para os alunos ou você mesmo professor vai pregar vários pregos ali naquela madeira num pequeno grupo de discipulado é mais fácil cada um prega um preguinho ali pequeno e depois aqui são palavras você explica que são palavras que são proferidas no momento da raiva você tem como retirar essa palavra e aí você vai tirar com a parte do martelo para retirar o prego você desprega aquelas pregos ali e consegue retirar o prego porém a marca vai ficar e essas marcas elas vão depender de uma restauração para ser removida essas marcas então tem que ser um trabalho de restauração espiritual isso leva tempo então nós precisamos atentar para esse texto provérbios 14 e 17 não se irar para não cometer doidices e no momento da raiva você tem que se acalmar para não agir pelo impulso e botar tudo a perder é outro ponto interessante fala ouça atentamente né então ser um bom ouvinte é o segredo para solucionar grandes conflitos e aguardar o momento correto para responder que é o textuário da nossa lição se você fala sem ouvir a outra pessoa você está sendo tolo então é necessário ter uma escuta ativa ou seja você abrir o coração e procurar buscar não só o que a pessoa está falando mas buscar o que ela está tentando dizer com o seu coração é mais do que ouvir as palavras é ouvir o coração da outra pessoa e uma pessoa madura ela não ouve as coisas se ferindo com aquilo que está sendo falado não tem que haver um filtro eu estou ouvindo uma pessoa com raiva ou com uma frustração uma mágoa e eu vou ter que pensar desse ponto de vista mas eu não posso ferir o relacionamento e o amor que eu tenho por essa pessoa então eu vou ouvir e vou procurar entender o que o outro está pedindo e procurar melhorar naquilo que eu preciso melhorar então é um ponto muito chave essa questão de ouvir mas também confessar os erros alguém tem que dar o primeiro passo admitir o erro né Gary Shampman que até inclusive eu recomendo muitos livros de Gary Shampman ele fala que o verbo confessar significa literalmente concordar com quando confessamos algo para Deus significa que concordamos com ele que nós não agimos da maneira certa diante dele e confessar ao outro é o oposto da racionalização confessar é admitir o erro é fazer o mea culpa o erro é meu agora quando eu eu racionalizo eu tento sempre justificar o erro e o primeiro passo para você continuar no erro é justificar os seus erros não justifique os seus erros admita confesse e peça ajuda reconhecer né abertamente que nós erramos é uma coisa muito importante para que nós venhamos a vencer então o primeiro passo para você vencer um erro ou um pecado é cair em si é fazer o caminho do filho pródigo é admitir que você errou segundo é você reconhecer abertamente que está errado é que esse comportamento é indesculpável é não minimizar a falha mas é entender que a falha é grave mas você vai se comprometer com a mudança e o terceiro ponto é abandonar as antigas práticas pecaminosas ou seja vai e não peques mais e fazer uma restituição se você prejudicou a outra pessoa então tem que haver também uma restituição é aí eu não posso cobrar mudança do outro sem ter a minha própria mudança por isso o próximo ponto é mude suas atitudes a tendência nossa é olhar para o outro e apontar os erros dos outros mas enquanto estamos apontando um dedo para o outro tem três apontando para nós e tem um apontando para Deus então nós temos que fazer diferente apontar todos para nós reconhecer e mudar de atitude e os conflitos podem ser criativos se gerarem então crescimento se eu for uma pessoa aberta para a mudança e reconhecer os meus erros né e após mudar as suas atitudes erradas então só então sugira que o seu cônjuge mude também não posso cobrar dos outros aquilo que eu não faço isso é hipocrisia eu não posso cobrar a mudança em outro que não aconteceu em mim e por último né que é o o passo-chave para ver a a resolução de conflitos de todas as formas entre cônjuges entre pais e filhos entre irmãos é justamente o perdão então para todo fogo tipo de fogo depende da fonte que o fogo é feito combustível existe um tipo de extintor e o extintor do conflito se chama perdão né então Jesus fala em Lucas 17 do 3 ao 4 se o seu irmão pecar repreendo e se ele se arrepender perdoe-lhe se pecar contra você sete vezes no dia e as sete vezes voltar e dizer estou arrependido perdoa-lhe então é o imperativo do perdão esses sete vezes é o número da perfeição significa perdoar sempre e o autor Ed René ele diz que a comunidade de Jesus não se sustenta na perfeição de seus membros mas no espírito de perdão na consciência em que cada um dos seus discípulos tem uma luta contra o pecado e essa luta é permanente incansável e sem trégua e é por isso que a relação entre os membros dessa comunidade se sustenta na mutualidade na compreensão na compaixão e no perdão e Romanos 12 18 diz faça o possível para viver em paz com todos então a relação e família não é uma relação de independência não é uma relação de dependência e não deve ter também uma relação de codependência que é um vício relacional mas a relação entre família deve ser baseada na interdependência um depende do outro e dentro desse espírito há a mutualidade ou seja os mandamentos recíprocos o novo testamento tem 28 mandamentos recíprocos que é uns aos outros amar uns aos outros perdoar uns aos outros servir uns aos outros e aí por diante confessar as vossas culpas uns aos outros e a compreensão do outro a compaixão e o perdão tudo isso é baseado também no altruísmo na alteridade e na empatia no eu me colocar no lugar do outro então antes de julgar antes de condenar aqueles que estão ao meu lado o meu próximo mais próximo que é o meu conge são meus filhos eu devo ajudá-los a crescer em Cristo a melhorar e que os conflitos as tensões criativas o ferro que aferro seja para elevar o crescimento espiritual para que o marido consiga ver os seus pontos cegos para que a esposa consiga ver os seus pontos cegos e para que ambos cresçam e a família cresça junto e possa ser uma família feliz e saudável que o conflito não gere desavença discórdia desamor mas que gere amor e que no momento que é necessário haja o perdão haja o arrependimento o perdão e a restituição que Deus abençoe você tenha uma ótima aula não esqueça de seguir o nosso canal no Youtube da IEAD o canal Discipulado para o Brasil de compartilhar de marcar pessoas aí de divulgar nas suas redes sociais eu tenho certeza que esse vídeo e todos os vídeos que estamos divulgando da lição família cristã vão servir de grande benção grande valia para a sua vida se você não possui esse material eu quero ter o prazer de lhe enviar na pessoa também do nosso pastor presidente pastor Sérgio Melfiore lhe franquear dar uma cortesia essa lição família cristã para você estudar com o seu grupo ou com a sua família e ser grandemente abençoada abençoada por Deus que Deus lhe abençoe e até o próximo encontro a próxima aula da escola bíblica família cristã abençoada por Deus Obrigado.